Tô meio ocupado Que o nosso amor está cada... Eu mandava, eu mandava lá brilhar Vez mais forte em nós dois Fácil ver que a gente está se firmando Nossa primeira canção de amor Essa rua, essa rua, até não posso Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora o mundo Que roubou, que roubou meu coração Se eu vou ver, se eu vou ver teu coração É porque, é porque te quero ver